Quando um jardineiro cantava o IT e a correr dos dias A dupla Magno e Marciel levam o nome de Mococa para o Brasil, revelando seus talentos e o prefeito fica orgulhoso. O Magno e o Marciel é um orgulho para a Mococa, né, a gente dá até um alívio, né, que eu estava comentando, que infelizmente a gente tem sido, a Mococa tem ido para a mídia, para a região, na grande imprensa, só com notícias negativas. E ao contrário disso, na contramão disso, dá uma leveza para a gente, o Magno e o Marciel vem levando o nome de Mococa de uma maneira muito positiva, né, em eventos e na mídia nacional, e a gente quer dizer do orgulho de ser mocoquense, inspirados em exemplos como os deles aqui. Então a gente deseja a ele todo o sucesso do mundo e o que a prefeitura puder ser parceiro deles nos próximos eventos que nós teremos, que nós queremos fazer e nós faremos, eles serão prestigiados, eles serão lembrados também. Não sei de onde vim, não sei proibou, perdi a memória, não sei quem eu sou. Há 50 anos, os gêmeos formam uma dupla e a internet foi uma grande oportunidade para alavancar a carreira. Foi a internet e o Brasil, né, o Brasil, o Mococa, que compartilhou com o Magno e o Marciel, é uma coisa incrível, a gente não tem nem explicação sobre o que acontece, entendeu, porque é uma coisa que está vindo muito de repente, o Magno e o Marciel tem que estar preparado porque é muita coisa. Com muito orgulho, a dupla fala de poder levar o nome de Mococa para o Brasil. Muito orgulho de ser mocoquense, né, em primeiro lugar. E eu tenho orgulho tanto do meu irmão, que a gente lançou logo de cara uma música que ele fez para o meu pai, é uma satisfação da dupla Magno e o Marciel, né, e agradecer a todos que ajudou o Magno e o Marciel, não só a internet, como todo mundo que foi lá com o dedinho, que ajudou, entendeu, a população de Mococa inteirinha, agradecer o Brasil inteiro, em nome de Magno e o Marciel, de coração mesmo. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei, meu nome não sei e assino com X, meu Deus, não fiz nada que fosse errado, não sou o culpado, me tirei daqui. E os planos são? A carreira de Magno e o Marciel agora é tocar para frente, show, bastante show, já tem bastante show marcado, e fazer o CD que nós gravamos só a primeira música, e vamos completar o CD. E depois da oportunidade de ir até o programa do Faro, fizeram uma música autoral e deram uma palinha. Me lembre, tenho saudade, daquele tempo passado, meu pai era boiadeiro, vivia lidando com gado, e um dia ele faleceu, despediu-se do sertão, deixando somente a saudade dentro do meu coração.